O Governo do Espírito Santo lançou o programa rodoviário Capixaba. Com ele, o seu Ronaldo ganha novas vias para transportar sua produção. A Dona Dete viaja com mais conforto e segurança. E a galera do Rafael conta com melhor sinalização para botar o pé na estrada. Por todo o estado circulam mais produtos, pessoas e oportunidades de desenvolvimento. Secretaria dos Transportes e Obras Públicas. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.